e olha isto amizade linda ao mercado livre entregou os pezinhos para colocar no sofá ó e veio esse aqui você comprou separado né comprei separado que esse vai na madeira e aí rosquei o pé vai aqui assim ó ele entra e aí vai ficar firme tiveram quantos pezinhos aí tem 22 para achar o pé até qual que é a medida dele 15 centímetros né e é madeira maciça maciça muito bom aí amizade linda começaram aqui os trabalhos aqui para colocar o pezinho no sofá a hernandinha aqui ó topaz que adora mexer com furadeira isso é muito bom oi em todas as peças olha só que riqueza muito bom né então serviço vai ficar maravilhoso né se for por falta de ferramenta não vai ser né oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse ficou mais alto só no jantar Agora vê, tenta levantar Vê se tá melhor pra dentro Vai dar certo Vai dar certo Meu Deus Tá, tá sim Aqui tá bem reforçado, viu A gente colocou Tem um lado, tem Três pés, mais três, seis, sete Cada sofá tá com oito pés desse aqui Super firme, viu E aí a gente É, a gente tirou o retrátil dele Porque O pé não ia dar pra retrair, né Então, e a rodinha Ela é muito pequenininha Então já metendo o parafusão aqui Cancelando o retrátil Ele não vai abrir mais Mas até melhor pra segurança, entendeu Porque como ele ficou alto E essas coisas, quer dizer Como a gente é grande Tem que ser tudo adaptado em casa, né Então A gente melhora Aumenta o pé Por causa das costas Deixa mais reforçado Né E aí agora vai ficar dez É isso aí Linda Eu e o Fernando terminamos Olha lá como ficou o sofá Agora Ele tá bem alto Tá vendo só Ó, vou até dar uma baixada aqui Pra vocês verem Ó o pé Tá vendo São vinte pés, gente Cada assento desse tem oito O do meio tem quatro E o outro também tem oito Vinte pés de madeira maciça Com quinze centímetros de altura Ele ficou bem altinho Agora a Claudinha vai conseguir sentar Vai conseguir ficar à vontade Ó, nós três sentados, ó Tá provado Provadíssimo Gratidão aí, ó Quero serviço aí, ó Arrasado, hein Arrasado Agora parte o filme Uhul Só assistir ver pipoca Com Guaraná Oh, oh Oh, oh Oh